A briga ponto a ponto para entrar dentro do G4 da La Liga, nossa primeira decisão na Liga dos Campeões valendo vaga nas quartas de final. Se preparem porque hoje o vídeo tem jogos decisivos para o espanhol. Então, e aí boleiro, beleza? Canal dos Boleiros na Área, eu sou o Aziel. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal para mais um vídeo aqui do nosso modo carreira diário no FIFA 20 comandando o espanhol. E é o seguinte, molecada, como vocês viram hoje, só o que não vai faltar é jogo importante para a gente, jogo decisivo pela frente aqui para a equipe do espanhol. Primeira partida da gente será contra o Real Betis, um jogo que vale a nossa entrada no G4. O Betis é o sétimo colocado, nós somos o sexto colocado, então é um jogo de confronto direto aí para a gente, beleza, pessoal? E aí é o seguinte, depois desse jogo contra o Betis a gente vai ter o Mônaco pela Champions e o Atlético de Madrid e o Real Sociedad pelo campeonato. Então a gente vai pegar nada mais nada menos que o vice-líder, o quarto colocado, o sétimo colocado agora e teremos oitava de final da Champions. Então, e aí, o que vocês acham? Será que está difícil o episódio hoje? Só um pouquinho, né? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos para o primeiro jogo que vai ser contra a equipe do Real Betis, o forte time do Betis na nossa casa. Beleza, minha gente? Vamos nessa! Estamos aqui no estádio RCDE para Espanhol e Real Betis, jogo decisivo aqui no campeonato. E eu estou mandando a campo para o nosso time principal, beleza, pessoal? A gente vai jogar com o time titularíssimo nessa partida e conforme isso a gente bota um time misto para o jogo de volta das oitavas da Liga dos Campeões, porque, como vocês sabem, nós conseguimos um ótimo resultado no jogo de ida. Então eu estou botando fé que a gente ia melhor focar agora nesse momento na Liga, porque a gente já perdeu muitos pontos na Liga, né, por estar focando nas outras competições. Então agora é hora de tentar se recuperar. Está valendo. Bola rolando, vamos embora. Primeira partida de hoje já é um jogo dificílimo. Boa bola. Lançamento lá na ponta. Chegada é perigosíssima. Vargas, cruzamento, vulei! Gol do Espanhol! Não demorou muito. O Espanhol consegue fazer o primeiro gol com ele. O chinês atome com o vulei. Cruzamento do Vargas para a finalização do homem. Começamos a vassalador, como pensei nos últimos jogos, né, velho? Já no início conseguimos a jogada, o cruzamento e o vulei só esforou. 1x0. Fekir vai trazendo, invade a área. Ajeitou para trás. Batida em cima da marcação. Conseguiu fechar o Pamecano, cara. Chegada perigosa deles. Douglas Costa. Conseguiu passar pelo primeiro. Meteu um elástico para passar pelo segundo. Foi travado na finalização. Melendo, pedalou. Passou pelo primeiro. Soltou lá na frente. Para o vulei. Saiu o goleiro. O vulei tenta finalizar. O goleiro do Betis faz mais uma boa defesa. Vamos para o segundo tempo. Vou trocar os dois meias. Tonali e Lopes entram aí no jogo. E o Rodrigo entra lá pelo lado direito também, beleza, pessoal? Vamos lá. Vamos lá. Lá vem o Rodrigo. Partiu para cima da marcação. Chamou. Vulei. Abriu. Vargas dominou aqui o Melendo. Na frente para o vulei. Vulei briga pela bola. Fica com ela. Troca mais atrás para o Lopes. Dá até para bater. Ele traz. Abre o jogo. Vargas. Limpou. Para dentro. Invadiu. Cruzou. Para a batida. Para fora do Melendo. Não acredito, velho. Era a chance do gol. Bola com o Vargas. A gente tem na frente ali o vulei. Recebeu. Colocou na frente. Passa pela marcação. Perna direita. Ela vai na rede pelo lado de fora, cara. Mas foi cobrança. Foi escanteio. Vamos para a cobrança. Cruzamento. Vai sobrar. Rodrigo. Ajeitou. Vargas. Daquele jeito. Bateu. Foi buscar o goleiro deles, o Farman, cara. E acaba o jogo, molecada. Conseguimos a vitória. Nosso objetivo, né? 1x0 chorado no comecinho do jogo. Mas a gente conseguiu segurar o Betis. E conseguimos um bom jogo aí. Não foi, assim, uma partida espetacular. Mas deu para segurar a onda aí. E a gente consegue uma vitória importante. Com o Vuli sendo destaque do time mais uma vez, né? Então vamos aí à entrevista pós-jogo. É, mano. Estou feliz. Recuperei meu cabelo depois de muito tempo. Eu deixei a barbinha crescer um pouquinho, né? E o cabelo voltou a crescer também aí, cara. Está aí o Oziel. Você ficou feliz com o segundo tempo? O foco agora é na próxima partida. Deveria nos ter garantido. Eu vou dizer que o foco é na próxima partida, né? Até porque a gente tirou alguns jogadores pensando nisso. Próxima pergunta é... Vocês venceram de novo. Você acha que o Real Betis jogou bem? Não há como parar nosso time. Não tão bem quanto nós. O mérito é do time, eu vou dizer aqui. O mérito é dos jogadores. Eles trabalharam duro para conseguir essa vitória. Vocês conseguiram surpreender e achar o gol da vitória. Considerando o equilíbrio entre os times durante o jogo. Você chegou a duvidar de que sairia daqui com a vitória? Eu vou dizer que tinha certeza que daríamos o máximo, né? Nem lá, nem cá. Eu vou pegar leve. Então foi exatamente isso que eles fizeram hoje. Deram o máximo. E por isso, independente do resultado, eu tenho certeza que foi bom. A diretoria veio falar comigo e disse que nós não estamos no caminho certo. Por quê? Por causa da questão da base, velho. Até agora a gente bateu 45%. Mas já tem um bocado de gente à venda, né, cara? Tô esperando as propostas. Não tão chegando propostas, então não tem muito o que fazer. Agora tem o jogo contra a equipe do Mônaco, mas antes... Tem treino aqui. E a gente tem uma evolução. O Marinho chega aos 77% de overall. Além dele, o Vague e o Cabral estão bem próximos de evoluir também. Bem, foi só falar, né? Chegou uma proposta aqui por um dos carinhas da base. Guilherme Álvarez, beleza? Vamos aceitar aqui. É um volante barra zagueiro. Um propósito de 230 mil. E aos poucos a gente vai vender na galera, né? Tem que esperar chegar as outras. Bem, pessoal. Devido às trocas que eu fiz durante o jogo e até o fato do time da gente ter tirado um pouco o pé na partida passada, a galera não tá totalmente cansada. Eu fiz algumas mudanças. Vão sair titular Calejo, Fossu Mensah, o Baró também ali no meio campo e o Sanabra. Serão quatro mudanças aí no time titular. Mas a maior parte faz parte do time principal. Então é um time mais titular do que a reserva aí pra esse jogo contra o Mônaco. A gente conseguiu fazer um belo rodízio e vamos pra partida. Muito bem, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos aí ao Estádio do Espanhol, ao RCDE Stadium. É oitava de final de Liga dos Campeões da Europa. Jogo de volta. Vale lembrar que no jogo de ida nós vencemos por 2, 3 a 1, na verdade. Dois gols de diferença. A equipe do Mônaco lá na França. Então, galera, é o seguinte. A gente pode perder por um gol de diferença por qualquer placar. E pode perder por 2 a 0 também, porque aí a gente passaria pelos gols marcados fora de casa. Lembrando que, claro, obviamente, qualquer empate ou qualquer vitória dá a gente nas quartas de final. Então vamos lá. A gente tá com a faca e o queijo nas mãos. Mas nós não vamos entrar pra se retrancar. Só que temos que se lembrar que estamos, sim, com o regulamento aqui, ó. Debaixo do braço, cara. Então tem que fazer o nosso jogo. Vamos nessa. Baró, traz a bola aqui no meio. Abre o jogo. Vai ver um lateral. Fossu Mensah. Chamou o Douglas Costa. O Baró tá passando. Boa movimentação. O Baró tá impedido. Tá impedido. Boa. Botou na frente o Vargas e vai embora, meu garoto. Foi sim. Bora o Vargas. Lá vem ele. Matias Vargas. Vai trazendo. Tabelou. Que jogadaça. Vargas pro cruzamento. Que golaço. Sensacional a aula de futebol. Douglas Costa pra realmente reverenciar a torcida, porque foi uma aula de futebol, cara. Meu amigo do céu. Que golaço. Chamou na tabelinha o Vargas. Fez a parede o Sanabria. Ele cruzou e o Douglas Costa só chegou empurrando pro fundo do gol. Alexander Golovic. Golovic. Que bola na frente. Boa. Gol do Mônaco. Mas tá impedido. Olha só. Mas não tá dando nada certo pros caras, né, mano? E a gente vai pro segundo tempo, pessoal. Como já estamos com o resultado praticamente definido, né, mano? Só realmente uma coisa catastrófica pra gente perder essa vaga. Eu vou botar alguns reservas aí. O Mukele entra na defesa. Então, entra o Marim pelo lado esquerdo e vira totalmente reserva a nossa zaga. Só o Butler de titular, certo? E eu vou botar o Colombo também na ponta direita lá. Boa. Recuperação do Darder. Vem Ruca com a bola. Abre o jogo. O Sumensar chamou. Sanabria aqui. Bola pro Baró. E é gol do Espanhol. Gol do Garoto. Primeiro gol dele. Romário Baró é nome da fera, meu amigo. Tem nome de craque já, né? Tem nome de craque. Tá lá. Mais uma participação importantíssima do Sanabria dando assistência. Foi o Sumensar que começou a jogada. Sanabria fez o pivô e rolou pro Baró empurrar pro gol. Vamos ganhar, vamos ganhar. Ganhou o Colombo. Ganhou o Colombo. Lá vem o moleque. Soltou na frente pro Sanabria. Pra soltar o foguete. Bateu pro gol. Pegou o goleiro do mundo. E acaba o jogo, molecada. O time do Espanhol está classificado com 5x1 o placar agregado para as quartas de final. O sonho europeu continua vivo, minha gente. Oziel saiu ovacionado do RCDA Stadium e aplaude também a equipe e o seu torcedor. É isso aí. Mais um jogo heróico aqui pra gente. 2x0. Um jogo muito bom da nossa equipe e nós estamos na próxima fase. Vamos ver o que tem a dizer aí o Oziel nessa entrevista pós-jogo agora, molecada. De 2x0 contra o Mônaco. Estão falando sobre o Vargas, né? Que ele perguntando sobre a minha satisfação com o Vargas. E eu vou dizer que ele merece todos os elogios, né, cara? É um jogador fantástico e merece os elogios recebidos. Eu torço que ele continue encantando a gente com atuações assim. Uma vitória bem convincente. Placar de 2x0. Qual é o nível de satisfação? Podemos jogar mais que isso? Era pra termos ganhado demais? Eu acho que o foco é na próxima partida, né? Pensando sempre no próximo jogo. Fizemos um trabalho bom e saímos com a vitória. Então é isso aí. O Gabriel Paulista, né, que é jogador deles, foi um dos melhores jogadores do time deles. E aí, como é que foi furar essa defesa? Não foi fácil. Não foi fácil. Preciso reconhecer o mérito do Mônaco pelo modo como o time veio armado. Não foi fácil superá-los e a atuação do Gabriel Paulista dificultou ainda mais. Mas a gente meteu 5 na agregada, né? Passamos com autoridade aí pelo time francês. E nós temos proposta, hein, cara? Mais uma proposta pros jogadores da base. É uma oferta agora pelo Fábio Barros, cara. De 17 anos, uma oferta alta, hein? Do 880. Vamos vender aqui. Pode ser que essa grana aí que entre já dê uma alavancada. Esses dois aqui se venderem, a gente já vai ficar bem próximo de bater a meta, né? A esperança. E agora tem confronto nada mais, nada menos que contra o vice-líder do campeonato espanhol, Atlético de Madrid, do Saúl. Vamos nessa, galera. Como vocês sabem, não tem espaço pra time reserva agora não, mano. É botar o time principal e vamos tentar uma boa partida contra eles. Muito bem, minha gente. Chegamos aqui no Wanda Metropolitano, estádio do Atlético de Madrid, localizado em Madrid. Não me diga. E vamos para o Atlético e Espanhol. Estamos se aproximando da reta final do campeonato e a gente tá pegando grandes adversários diretos aí. Então, são esses jogos que a gente precisa pontuar bem. Tentar sair, quem sabe, com uma vitória surpreendente, mas uma vitória importante pra gente aí. E conseguir somar o máximo de pontos. Vocês estão vendo que a gente tem 65 pontos, a gente tem 54. Então, a gente precisa tentar diminuir essa vantagem pra pensar inicialmente, né? E entrar no G4, que é o nosso objetivo. Estamos ainda em sexto. A gente tá remando, 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 mas não entra nesse G4, ué. Tá difícil, mas vamos continuar tentando. O time do Atlético de Madrid vem com o Oblak no gol. No banco de reservas dele tem o Keita, o João Félix, o Stones, o Piatek. Olha a defesa, ó. Lodi, Jimenez, no meio-campo, o Lemar, o Saúl, o Wijnaldum, o Bernardes. E o ataque vem com o Werner e o Morata. Cara, é um time massa, né, velho? Um time massa, um time massa. Tanto que no banco tem jogadores como o Nabi Keita e o João Félix, né? Só. Então, se preparem, bicho. O bicho vai pegar aqui. A gente vai jogar apenas com reserva, certo? O Tonali saiu de titular hoje, porque eu queria o meu campo mais retrancado, tá ligado? Vai ficar o Tonali e o Uruka. Dois volantes de ofício. Sai o Uruka. Aliás, sai o Darder por enquanto. Vamos lá. Boa recuperação da gente. Vem contra-ataque. O lançamento na frente, buscando o Chinês Atômico. Quem é que ganha na carreira? Ele ganhou. Vulei. Na hora do chute, velho. É porque o Jimenez é veloz também, né? Acho que foi ele que travou ali. Mas tá muito marcado, hein, mano? Eles estão marcando em cima. Uruka chamou. A tabelinha saiu. Tá passando. Boa jogada. Que golaço. Tá jogando muito fácil esse Espanhol, meu amigo. Tá lá. Douglas Costa faz mais um. Tá sendo importante pra gente. Tá aparecendo bastante e guardando. Jogadaça aqui no meio, né? Do nosso meio-campo. O Roka, Douglas Costa, chamou a triangulação e fez o gol com mais uma assistência do vuleiro. Batida pro gol. Defesaça de Butler. Tá indignado o Simeone ali, hein? Olha a tabela batida de fora da área. Vai pra fora do Morata, hein? Cruzamento que vem. Pegou o goleiro da sobra pra fora, Morata. Desespero do Simeone. Muito bem, pessoal. Dardelli e Rodrigo vêm pra campo. O time começou a cansar, certo? Enquanto isso, eles vão colocando o Piatek no lugar do Morata. O detalhe é que o Simeone não tá botando o João Félix, hein, velho? O jogador mais caro da história do Atlético. Não tá entrando em campo. Só fui falar, hein? João Félix vindo pra campo aí. Saiu o Werner. Muito bem, minha gente. Fim de papo. Termina o jogo aqui no estádio do Atlético de Madrid. E nós vencemos em pleno Wanda Metropolitana. É aquilo que eu disse. É uma vitória surpreendente aí. Mas é uma vitória importantíssima pra gente. Conseguimos três pontos fora de casa contra o vice-líder. Não é pra qualquer um. A gente deu uma chance. Deu um chute no gol. E fez o gol e se retrancou. Às vezes é carilar, né, velho? Às vezes tem que fazer isso. Vamos à entrevista aí pós-jogo do Oziel. Vocês conseguiram garantir a vitória no primeiro tempo? Ficou satisfeito com as coisas na segunda etapa? Nós somos o melhor time. Deveríamos ter garantido o resultado. Vou dizer, mais uma vez, que eu tô tentando tirar todo o peso do elenco nesse momento. Certo, galera? Porque é reta final de temporada. Então é melhor não reclamar muito do time agora, cara. Vocês venceram de novo. Você acha que o Atlético de Madrid jogou bem? O mérito é do time. Não tão bem quanto nós. Vamos jogar essa polêmica aí. Respeitamos o nosso adversário. Mas, claramente, o espanhol foi melhor. Mas, na verdade, é que a gente conseguiu se garantir na nossa proposta de jogo. Chegamos, fizemos o gol e se defendemos bem. Saímos pro jogo. Tentamos, né? Não chegamos tão bem. Você chegou a duvidar da vitória? Eu vou dizer que a gente foi o time mais forte. Sinceramente, nunca duvidei do resultado. Eu sei exatamente do que meus jogadores são capazes. Dá aquela moral pro time, né? Então é isso aí. Mas eu vou falar pra vocês, mano. Tá difícil, hein? A gente tá ganhando jogo após jogo. Mas a gente não consegue, não consegue entrar nessa G4, velho. Ainda estamos aí a dois pontos do G4. O tempo tá passando. O Real Sociedad vai se isolando. Lembrando que o próximo jogo é contra eles. Então agora a gente vai ter o confronto mais direto possível. Só que antes tem treino, minha gente. Mano, e o Vagueiro tá esperando o quê, Vagueiro? Pra evoluir, pelo amor de Deus, cara. Tá ali na beiradinha já. Quase subindo. O Cabral também. Bem, pessoal. Nós temos aqui o aviso de que nós tivemos o Álvares vendido. Aquele que foi vendido por 230. Ele já saiu. Temos aqui também o dinheiro da premiação 9.500.000 euros pro termos passado de fase na Liga dos Campeões, hein? Uma grana boa pra próxima temporada. E agora chegou a notícia de que o Barros, aquele outro que tava sendo vendido, também teve a negociação fechada. Então com isso, galera, a gente vai ter uma venda significativa. Deixa eu ver como é que tá a nossa meta. Mano, velho. A gente já tá em 82%, hein? Falta muito pouco, cara. Se vender mais uns 2 ou 3 ali daquela galera que tá na lista, talvez a gente bata. Inclusive, chegou uma proposta, hein, cara? Chegou uma proposta pelo Ávila aqui. De 570.000 euros. Eu vou aceitar aqui rapidamente. Tonalio veio falar comigo, disse que tá em ótima forma. E eu espero que eu não deixe ele no banco. Vou pensar no assunto. Vou falar aqui pra o italiano. E agora chegou o momento, né, cara? Vamos pro jogo. Beleza, minha gente. Vamos nessa. Vamos tentar fechar o episódio com 4 vitórias? Por que não, né? Vamos tentar. Tá aí. Jogo no RCDE. Mais uma vez jogando em casa. A gente vai enfrentar agora a Real Sociedad. Como vocês viram, é um adversário mais que direto nessa nossa briga pelo G4, né, cara? Se a gente vencer, a gente ultrapassa eles e ganha pelo menos uma posição. Vai pelo menos pra quinto. E aí, dependendo dos outros resultados, a gente pode entrar realmente no G4 se tiver mais algum vacilo pela frente. Mas o time deles é muito forte. É muito qualificado. Tem jogadores embaçados aí. Já deram trabalho pra gente na primeira parte da temporada. Então, vamos ver. Vamos tentar jogar com os pés no chão, mas buscar sempre esses três pontos. Tá valendo. Sobre o Tonali, eu coloquei ele titular assim no lugar do Dardy, beleza? Vagas chamou pra batida do vôlei. Pegou fraquinho, fraquinho, fraquinho. O vôlei defendeu o Rulli. A Real Sociedad busca espaço. Partiu pra cima. Vamos com ele. Cruzamento. Ai, 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 ai. É o que eu tô falando. Isaac, abre o placar pra Real Sociedad. 1x0 pros caras, mano. Cruzamento veio lá da direita do Yanuzay. Vamos embora, vamos embora. Bola na frente. Vôlei. Soltou o foguete. O goleiro pegou. Vamos embora, cara. Vamos pra cima. Não vamos deixar se abater, não. A bola vem pro Vargas. Ele lança no segundo pau. Meu pai eterno. Olha a defesa que fez o goleiro deles, mano. O Tonari cabeceou certinho pro chão. Mas o Rulli, como um gato, foi lá buscar. Boa. Tabelinha saiu. Vamos. Vamos, Logos. Pegou o goleiro, cara. Pegou o goleiro. Vamos. Que bola, que bola. Vamos embora, Vargas. Vamos embora, Vargas. É agora. Coloca na frente. Vai sair o goleiro. Ele bateu. Pega o Rulli. Caramba. Miserável, mano. E vem a Real Sociedad de novo. Oi, Azaba. É perigosíssimo. Achei topo atrás. Olha a chegada. Inacreditável, velho. Gol da Real Sociedad. Os caras deram dois ataques no jogo e fizeram dois gols, mano. Meu pai do céu. Bem, pessoal, não tem muito o que fazer nesse segundo tempo. É torcer pra gente ter um pouco mais de competência e sorte, né, velho. Vou botar aqui o Darder no meio campo pra dar um pouco mais de ofensividade. Mas vamos lá. Segundo tempo, vou botar o time no ofensivo. E vamos tentar acertar a bola, né, no gol. Pelo que a gente tá criando, dá pra imaginar, pelo menos, um empatezinho aqui, sim. Vulei. 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 Soltou no Darder. Vai, Darder. Faz esse golzinho pra dar aquela esperança. Nossa, tá lá, moleque. Vamos. Vamos, time. Logo no começo do segundo tempo. Melhor impossível. A tabelinha saiu e o Darder que acabou de entrar faz o gol do Espanhol. 2x1. Vamos, galera. Vamos que dá. Vamos que dá. A bola fica com a gente. Melendo. Bota no chão. Vai levando. Agora tem que ter calma, cara. Não adianta a gente ir de qualquer jeito. Bola com o Darder. Vai trazendo o Darder pra Douglas Costa. Protegeu. Soltou no Darder. Douglas Costa tá passando. O Darder viu. Bola pra Douglas Costa. Tá lá dentro. É gol. Vamos, moleque. Gol do Espanhol. Uns 57 minutos. O Espanhol vai buscar o empate. E a gente vai em busca de uma virada histórica. Isso aí. O Darder entrou pra acabar com o jogo, hein, velho. Mais uma jogadaça. Assistência pro Douglas Costa. Vamos. Troca. Melendo. Vulei. Vulei. De pé em pé. Chega lá na ponta. Pro cruzamento. Meu Deus. De bicicleta. Quase, cara. Se lamenta. Mano, mas ia ser muito foda, velho. Foi pra fora. Boa. Melendo se adianta. Douglas Costa fez a parede pro Vulei. Invadiu a área. O chinês atômico bateu. Pega o goleiro. Meu pai do céu, velho. Alguém contrata esse cara. Vamos lá. Faz o giro. Douglas Costa chama na tabelinha. Volta pra ele. Douglas Costa. Tá pra fora, pra fora, pra fora. Vamos, mano. O time tá martelando. A atmosfera do estádio é toda pro nosso lado. Vamos embora. Chega a Real. Bateu e defendeu o Butler. Primeira chegada deles no segundo tempo. E nós vamos mexer, pessoal. Vai saindo aí o Melendo que cansou. Vem pra campo o Rodrigo. O raio vai pegar pela esquerda. E a gente vai trazer o Vargas pra armação. Entrou o Sanabria no ataque também. Pra ver se a gente consegue acertar esse pé, né? Que hoje a galera não tá sendo feliz lá na frente. Protege. Gira. O toque. Vargas de primeira pro Darder. Botou na frente. Tem que acertar. O goleiro pegou. Erraram o passe. É a última chance da gente, sem dúvida, cara. Agora vamos. Agora vamos embora. Rodrigo. Brecou. Chamou. Sanabria. Vargas. Darder. De primeira. Na ponta. Douglas Costa cruzou. Rodrigo. Rodrigo. Não, cara. Ele não conseguiu chutar, velho. Eu não acredito nisso, mano. Eu não acredito, velho. Que jogo imundo. Caraca, velho. Chute a gol durante a semana, Caio. Caramba, velho. Frustrante, hein, velho. Frustrante esse jogo. Apesar de a gente ter ido buscar um 2x0, mano. Era jogo pra gente ter vencido. Nós criamos muito mais que o time deles, velho. Vocês podem ver aí, nacionalizações. 13 chances a 3. Impressionante o que aconteceu hoje aqui, cara. Impressionante. Vamos ver aí a entrevista pós-jogo, né? Uma ressaca desgraçada depois dessa partida. No intervalo você acreditava que conseguiria um ponto. Estou preocupado com a forma como os jogadores, na verdade, esperavam a vitória. É isso aí mesmo, cara. Na verdade, eu não gostei de termos relaxado depois de conseguirmos o empate. Não vamos reclamar desse ponto, mas queríamos todos os três. Os times hoje foram muito iguais. Não, nem um pouco iguais, cara. O que você achou da partida do seu time? As defesas estavam fortes, era pra termos ganhado. É isso aí, cara. Era pra termos ganhado. O time tá desapontado e tem que estar mesmo. A nossa atuação não foi boa. Hoje, certamente, não atingimos todo o nosso potencial. Como você vai abordar os problemas do seu time? Vamos melhorar o nosso ataque. A culpa é do cansaço. Vamos melhorar o nosso ataque, né? Eu acho que isso ficou claro. Em partidas futuras, vamos nos assegurar de que os jogadores de ataque tenham uma estratégia melhor. Na verdade, é que acerte o gol, né, cara? Não tem um goleiro pela frente, né? O Tonari veio falar comigo e disse que achou que iria jogar melhor, né, cara? Na próxima vez em que você pedir pra começar jogando, espero que você encara o desafio e prove que merece. Pelo contrário, eu não darei outra chance. Vai segurando, né? E olha aqui o absurdo dessa mídia manipuladora, cara. A gente deu 40 chutes e eles vieram dizer que o Butler foi o herói. Quem salvou o time contra a Real Sociedad, quem salvou o time foi o Rulli, velho. Enfim, pessoal, vou ficando por aqui no vídeo de hoje. A gente conseguiu aí três vitórias e um empate nesse vídeo e a gente se colou mais no G4. Agora estamos a um ponto. A gente podia ter entrado, né, se tivesse vencido, mas não vencemos. Enfim, vamos chorar o leite derramado, porque no próximo episódio a gente já tem que erguer a cabeça, porque teremos aí nada mais, nada menos que Real Madrid pela La Liga pela frente. E aí, cara, a gente vai ter o nosso jogo da Liga dos Campeões também no próximo episódio. Eu não vou dizer aqui quem é o time, mas eu vou dizer pra vocês, cara. Deu ruim demais, 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 demais. É gigante, é gigante que vai vir pela frente, cara. Deixa aí nos comentários pra ver se vocês conseguem acertar. E também confira o meu Instagram, que lá no Instagram eu vou revelar quem nós vamos pegar nas quartas de final da UEFA Champions League. E não é qualquer time não, hein, cara. Não é qualquer time não. Vou ficando por aqui, então. Um abração, tamo junto. Se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. Assista as outras séries que vão estar passando em um card aí na tela também. Um forte abraço, até a próxima. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus